Salve turma! Duas maneiras de fazer escala em terça e Ré maior Bom, quando eu tenho que tocar as músicas que são na tonalidade de Ré maior e que eu preciso usar terças geralmente eu mesclo duas digitações dependendo de cada situação eu uso uma ou outra vou mostrar agora a primeira a primeira digitação vai o dedo 1 e 2 no Ré e no Fá sustenido 1 e o 3 no Mi e no Sol 2 e 4 no Fá sustenido e no Lá 3 e 5 no Sol e no Si e faço essa passagem Pro, Lá e Dó sustenido com o 1 e o 2 novamente o 1 e o 3 no Si e no Ré o 2 e o 4 no Dó sustenido e o Mi e fecho com o 3 e 5 no Ré e no Fá sustenido Pra voltar a mesma coisa só que a passagem fica mais facilitada você passa aqui o 3 e 5 por cima do dedo 1 toca e em seguida já abre de novo pra finalizar a escala essa passagem aqui é um pouquinho chata de fazer nessa ocasião eu utilizo a outra digitação que eu vou mostrar depois vamos lá agora a segunda forma começa com o 1 e o 3 no Ré e no Fá sustenido 2 e 4 no Mi e o Sol 3 e 5 no Fá sustenido e o Lá aí eu faço essa passagem aqui caio com o dedo 1 de novo e o dedo 2 no Sol e no Si Lá e Dó sustenido com o dedo 1 e 3 Si e Ré com o 1, 2 e 4 e fecho aqui de novo no Dó sustenido e o Mi com o 3 e 5 e façam a passagem novamente assim pra voltar também é sempre mais fácil eu vou passando por cima 3 e 5 2 e 4 1 e 3 1 e 2 passei de novo 3 e 5 2 e 4 1 e 3 então essas são as duas digitações as duas formas de tocar a escala do Ré maior com terça quando eu preciso tocar nessa tonalidade a escala do Ré maior com terça amém car quem amém ali Amém.